E a Rupi Calçados, aqui no TV Oferta, em Birigui, onde você vai encontrar promoções incríveis. A gente começa mostrando pra você papete, tênis, sapatênis, sapatilhas, alinhate, sandálias femininas, mocassim de 30 por 20 reais, do 20 ao 27. Tem também, do 28 ao 35, tênis, papete, sapatênis, alinhate, de 40 por 25 reais. Tênis de rodinha, de 70 por 30 reais, do 28 ao 35. Tem botas, do 20 ao 34, de 40 por 30 reais. Tem a bota jequinha, do 20 ao 27, de 35 por 20 reais. Tênis adulto, do 35 a 42, de 70 por 40 reais. E sandálias femininas, adultas, do 35 a 40, de 70 por 30 reais. Domingosura, 152. Você também pode comprar pelo WhatsApp. Vem aqui, é a Rupi Calçados.